Ha ha! Uhul! Somos inscritos! Ha ha! Uhul! Somos inscritos! Aê, eu vou tocar aqui! Olá, minhas riquezas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, coxinha mais fácil que essa não existe. Vamos fazer uma coxinha com uma massa crocante por fora e bem macia por dentro. Mas antes disso, não se esqueça, se não é inscrito no canal, se inscreva! Agora a nossa meta é 200 inscritos! Deixa o seu like aí pra ajudar a gente e ativa o sininho porque sempre tem vídeo novo aqui. E eu também estou lá no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. Então chega de enrolação porque o que eu quero é comer! Bora, bora, bora! Agora, eu vou iniciar minhas riquezas preparando um recheio aqui da nossa coxinha. Um recheio fácil e prático. E depois a gente coloca já a mão na massa e faz a nossa coxinha de massa de batata. O recheio é muito fácil, gente. O Fernando já colocou aqui, ó, ele que é o crack da cebola. Já colocou aqui a nossa cebolinha. A gente colocou metade de uma cebola aqui, tá? A gente vai colocar também um acolher de café de alho. E a gente vai deixar ficar douradinho, né? Cebolinha e alho já douradinho. A gente vai acrescentar tomate. O tomate, gente, é opcional, tá? A gente vai colocar um tomate pequeno, mas se você não tiver tomate em casa, não precisa, tá? É que eu gosto de uma coxinha bem temperadinha. E aí você vai deixar um pouquinho também aí o seu tomate no fogo pra gente continuar o nosso recheio. Agora, minhas riquezas, a gente vai colocar o nosso frango desfiado. Aqui tem cerca de 400 gramas, tá? E aí você vai mexer bem o seu franguinho. E aí você também vai deixar aqui no fogo, gente, por uns 5 minutinhos mexendo pra ele dar aquela refogada no tempero, tá? Se você quiser, você pode também colocar aqui um cominho. E aí a gente deixa ele dar só uma refogada pra gente continuar. É rapidinho. Já refogamos o frango. A gente vai colocar agora 3 colheres de molho de tomate. Pra deixar o nosso franguinho aí com a cozinha, né, gente? E aí vocês vão colocar sal a gosto. Agora, gente, vocês precisam deixar esse frango, né, no fogo pra cozinhar esse molho de tomate, tá? E aí seu frango também ficar sequinho. Se quiser também pode colocar coloral. Se você não gostou da cor que ele ficou, acho que ainda ficou branquinho. Vocês podem colocar coloral. Eu acho que vou colocar até um pouquinho aqui pra vocês verem. Eu, particularmente, não gosto de frango branco. Então, ó, aí vocês deixam o fogo baixo, cozinhando aí um pouquinho esse extrato de tomate. Enquanto ele vai cozinhando, a gente vai preparando a nossa massa, que é muito fácil e muito rápido. Vamos lá, minhas riquezas, preparar a nossa massa. E aqui, um refratário, vocês vão colocar duas batatas grandes, tá? Eu cortei bem pequenininha. Pra ficar mais fácil de amassar. E aí vocês vão amassando. Amassar aí bem. Amassou, minhas riquezas. Agora a gente vai... Não esquece de ir lá. Mexer no seu franguinho. Pra ele cozinhar. E a gente finalizar ele, hein? Assim é docinho. É bom, mas... Esse... Esses buraquinhos dele é uma benção, viu? Antes de continuar ali, minhas riquezas, ó. Desliguei aqui o fogo. Eu vou colocar um pouquinho de coentro. Tá? Só porque eu sou a louca do coentro. E aí vocês vão mexer. Liga aqui, vou deixar um pouquinho de fogo baixo. Só pra pegar gosto. Prontinho, minhas riquezas. O frango já tá aqui, ó. Sequinho, vermelhinho. Então, enquanto ele esfria, vamos aqui, ó. Continuar. Aqui você vai colocar, depois de amassar bem a sua batata, você vai colocar três colheres de amido. De amido. É amido, né? Isso, amido de amido. Colocou? Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. Então, meia colherzinha de café. E agora, se você tiver azeite, você coloca. Caso você só tenha óleo na sua casa também, você pode colocar uma colher... Eita, a caixinha tá tremendo. Uma colher de óleo. E aí a gente vai começar... Com a colher, depois a gente vai com a mão, tá? E coentro a gosto, gente. Aí fica ao seu critério. Se você gosta muito de coentro... Como eu. Você vai colocar e prontinho. Essa é a nossa massa. Vamos lá, ó. Começa aqui, juntando todos os ingredientes. Feito isso, vocês vão colocar a mão na massa e juntar toda a sua massinha. Vou colocar... Vou juntar aqui e já volto. Prontinho, minhas riquezas. Ó, a massa soltou, tá vendo, ó. Agora, é muito fácil, né. Você pega aqui uma porção generosa da sua massa. Dá aquela achatadinha. Vou colocar essa colher aqui. Pega um pouquinho aqui do seu recheio. Coloca aqui. E aí, você fecha a sua coxinha. Fazendo sempre o biquinho dela aqui, ó. Essa coxinha, gente, é só passar ela aqui, ó. Na farinha de rosca. Não precisa passar ela no óleo, na água, no leite. Nada disso. E prontinho a sua coxinha. Vamos fritar pra ver se ficou boa. Bora, bora, bora. Que eu tô com fome. Prontinho, gente. Já fizemos aqui, ó. Ficou uma grande, uma pequena. Mas ficou bonitinha, né, bora? Ficou lindas, lindas, lindas. Ficou o total de 15, tá, gente? Agora a gente vai fritar aqui. Vou colocar quatro pra fritar. Separadinhas. Bora esperar fritar pra gente experimentar. E aí, gente, hoje sou eu pra comemorar os seis inscritos que vou experimentar a coxinha, gente. Mostra aqui de perto, mostra aqui de perto. Ficou bonitinha, né? Até que eu fiz bem, né? Ficou linda. Gente, parece que tá bem crocante, ó. Fora. Agora vamos ver por dentro, hein? Macia. E quente. Maravilhosa. Estava aprovada? Coxinha mais fácil? Desconheço, hein? Façam. Aprovado. Minhas riquezas, espero que vocês tenham gostado aí da nossa receita de coxinha de massa de batata. E como vocês viram, é tão rápido, tão simples e fica simplesmente maravilhosa. Se você também quiser, pode fazer aquele recheio de frango que eu fiz com a mini pizza, lembra? Que também fica muito gostoso. É que eu resolvi trazer um recheio diferente aí pra vocês. Tá bom? E gratidão por cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal. Muito, muito obrigado. E se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva. Deixa o seu like e ativa o sininho porque sempre tem vídeo novo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!